Ser discípulo de Jesus Cristo significa ter ele como seu único Senhor e Salvador, esforçando-se diariamente para imitá-lo. O discípulo de Jesus tem na Bíblia uma fonte inesgotável de conhecimento. Além disso, um discípulo não se contenta só em estudar e conhecer a Bíblia, ele quer vivê-la. Um discípulo, no entanto, não caminha sozinho. Ele faz isso na companhia de outros discípulos, ou seja, ser discípulo de Jesus inclui relacionamentos. Ao estarmos no culto, é claro que nos relacionamos, mas nós podemos e queremos ir além. O discipulado é o nome que damos a um relacionamento comprometido e pessoal, em que um ou mais discípulos mais maduros na fé ajudam outros discípulos de Jesus a se aproximarem dele e assim reproduzirem esse efeito, multiplicarem. O discipulado pode acontecer entre duas ou mais pessoas, e um jeito muito intencional de fazermos isso é através dos pequenos grupos, ou PG, como a gente costuma dizer. Como Redentor, nós entendemos que estar no culto e participar de um PG nos leva a uma intimidade maior com Jesus e os seus discípulos. Através do culto, nós celebramos o nome de Deus. E nos PGs, queremos viver o discipulado da vida real, na vida prática. Nós não queremos caminhar sozinhos, ou seja, nós somos mais fortes e perseverantes quando estamos ligados. Um PG pode acontecer de diversas formas. O mais comum é um grupo entre oito ou doze pessoas que se reúnem semanal ou quinzenalmente na casa de um dos membros, seja em formato de rodízio ou de forma fixa. A gente estuda a Bíblia, compartilha sobre a vida um do outro e faz um lanchinho, né? Afinal de contas, comunhão sem pão não tem muita graça, né? Bom, esses encontros, eles podem acontecer na casa de um dos integrantes ou também aqui na igreja ou em algum lugar que é combinado entre o grupo. O que nós queremos é que vocês venham a participar de um PG. Afinal de contas, não tem segredo participar de um pequeno grupo. É simples, acolhedor e transformador. O que nós queremos é 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 que nós queremos é